Programa ABC do Espiritismo com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar Queridos amigos, Programa ABC do Espiritismo novamente entrando na sua casa. Que alegria pela nossa querida TV Mundo Maior. O Programa ABC do Espiritismo vem sempre com uma meta, que é o estudo do Livro dos Espíritos intercalado com o Evangelho segundo o Espiritismo. É verdade que de vez em quando nós teremos convidados falando de algum tema específico, mas, em linhas gerais, nós vamos trabalhar exatamente com essa questão, que é uma questão de suma importância no que tange as questões do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Hoje nós elegemos o que, André Luiz, para falar com o nosso telespectador. Que alegria estarmos em mais este programa. Rogamos a Deus e a Jesus que nos ampare. Nós estaremos hoje vendo os dois últimos itens do capítulo 4º do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No primeiro bloco, são duas questões. Uma veremos agora e uma no segundo bloco. A primeira é limites da encarnação. E a segunda é a necessidade da encarnação. Ambas as perguntas foram formuladas pelo codificador Allan Kardec e ambas as respostas foram dadas pelo seu amigo espiritual, que dirigia a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, São Luiz. Então tá bom, André. Vamos começar a leitura, então, para a gente poder aproveitar o nosso estudo de hoje para conversar com o nosso telespectador. Vamos sim. Enquanto isso, anote o nosso WhatsApp e mande sua mensagem. 19-997-78-2794. Se você reside fora do Brasil, é só colocar mais 55. A primeira questão que Kardec formulou foi, é o item 24. Quais são os limites da encarnação? Resposta. A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isto se entende o envoltório que constitui o corpo do Espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o Espírito se purifica. Em certos mundos, mais avançados que a Terra, ele já é apresentado menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e frequentemente menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perespírito. De acordo com o mundo a que o Espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O perespírito mesmo sofre transformações sucessivas. Eteriliza-se mais e mais, até a purificação completa, que constitui a natureza dos Espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados como estações aos Espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram permite-lhes viajar para toda a parte, onde quer que sejam chamados pelas missões que lhes foram confiadas. É interessante, André, aqui nós já temos uma noção desse capítulo, porque é sintetiza da seguinte maneira, e há muitas pessoas que perguntam, tenho certeza que você que está aí desse outro lado, nos vendo, nos ouvindo, já perguntou também, quantas existências nós temos aqui na Terra? Na verdade, essa pergunta, ela se faz através de uma reflexão, porque as oportunidades reencarnatórias, ela é de acordo com a nossa necessidade. Podemos reencarnar no mundo de provas e expiações, como é o que nós estamos tendo hoje, a oportunidade, para resgatar o nosso passado criminoso. Ou seja, tudo aquilo que nós plantamos em vidas anteriores. Como também nós podemos ser convidados, se atingirmos um grau evolutivo, para vir na condição de missionários, trazendo uma mensagem, vivendo uma vida voltada para o bem. Então, nós começamos a perceber que quem vai estipular isso não é Deus, não é Jesus, somos nós, através de uma programação evolutiva que nós vamos pré-estabelecer para conosco mesmo, dentro das linhas gerais da lei da natureza. Então, nós começamos a perceber que é muito importante nós analisarmos que precisamos fazer uma programação de vida e precisamos começar a entender a importância de fazer o bem. Porque fazer o bem é a senha que eleva os nossos corações. Porque fazer o bem nos faz questionar sobre a importância de deixar o homem velho de lado para a constituição de um homem novo. E é por isso que o Evangelho nos diz que a senha para alcançar a evolução se chama caridade. E aqui, São Luís, que era um espírito de uma envergadora elevada, até mesmo para dirigir a sociedade parisiense de estudos espíritas, o primeiro centro espírita que nós tivemos aqui na Terra, dirigido e orientado por Allan Kardec no corpo físico, nós vemos que ele dá muitas informações. Então, ele mescla falando dos planetas mais adiantados, dos planetas mais atrasados, quanto mais adiantado for o que nós vimos no programa anterior, que até o nosso querido Sérgio deu aquela comparação, quanto mais evoluído, mais o nosso corpo espiritual é sutilizado, quanto mais atrasado, mais grosseiro é o nosso corpo. O que São Luís nos fala, dá para entender nitidamente nas obras de Chico Xavier. Então, nós vemos, por exemplo, o livro Cartas de uma Morta, o segundo livro de psicografia de Chico Xavier, ditado pela sua mãe, Maria João de Deus, em que ela fala com propriedade sobre Marte, sobre Saturno. Nós também vemos isto na revista Espírita, em que Allan Kardec defronta espíritos que vivem em outros planetas e que vêm à Terra para ajudar a nossa evolução. E é importante dizer que o próprio Espírito de São Luís foi convidado por Jesus a ajudar na Terra, porque São Luís já era um morador de Júpiter. Como está lá ele e outros, ele e outros envolvendo a literatura, envolvendo a arte, envolvendo a ciência, esses Espíritos são convidados a virem para planetas mais atrasados, como é o caso da Terra, e ajudar, prosperar, crescer, dar o seu contributo. É interessante também, André, que nós vamos ver que ele descreve, na revista Espírita, a casa de Mozart, que é uma casa toda era formada em notas musicais. E é interessante também que São Luís descreve que nesse planeta os Espíritos vivem no corpo físico até 500 anos. E em seguida reencarnam com a inteligência, apenas trocam o corpo, porque há um desgaste natural. Não há o véu do esquecimento. E ele descreve que os animais têm um instinto tão depurado que chega até a falar em alguns casos. Então a gente, às vezes, tem até dificuldade, André, de entender esses animais que fazem a parte braçal, como se fossem animais semi-inteligentes, e que ele descreve com perfeição que lá então já não existe mais a maldade, a fofoca, já não existe mais aqueles corações que querem o mal do outro. Todos lutam para um progresso cada vez maior do campo moral e intelectual. Então nós ficamos imaginando, André, que espetáculo que deve ser um lugar como esse, que é exatamente o lugar onde a pessoa vai sublimando cada vez mais a intelectualidade, o instinto e também a razão, como nós estudamos no capítulo anterior. Sem sombra de dúvida, nós vemos nesta própria Revista Espírita, que é o primeiro ano que Kardec fala um pouquinho mais sobre a constituição em outros planetas, a vida, a existência, como esses detalhes que o nosso querido Sérgio deu. Certa feita foi perguntado por Kardec e a Mozart na casa em que ele vivia, quais os vizinhos que ele tinha. Ele falou, eu tenho dois vizinhos que são conhecidos na Terra, que tanto quanto eu foram convidados para ajudar no avanço da Terra. Um era Zoroastro, que quando passou pela Terra, deixou um contributo grandioso, apesar da história não deixar bem gravado seus feitos históricos e heróicos. E do outro lado era Miguel de Cervantes, o célebre criador do personagem Dom Quixote de La Mancha. Então nós vemos a literatura, a música, a ciência, a arte, compondo o mesmo time, compondo o mesmo princípio. E nestas regiões, a linguagem que eles falam é universal. Eles foram convidados para ajudar. Eles não têm mais aquele idealismo, o meu nome tem que ser divulgado. Isto é para nós, que ainda nos encontramos nos moldes. Nós somos típicos moradores de um planeta de provas e expiações. Nós somos típicos. Como é que você vê isso? Que é a fama, que é o destaque, que é a notoriedade, que é o nome sendo propagado e esquece que o importante é a mensagem. Em resumo, o nosso personalismo, o nosso egocentrismo. Quando o André fala que a linguagem, em Júpiter, por exemplo, é diferente, é porque eles já alcançaram a ideia de uma linguagem universal que se chama o amor. Nós ainda somos uma linguagem semi-primitiva. Semi-primitiva porque já não somos mais totalmente primitivos, mas somos semi-primitivos, ou seja, já estamos começando a desenvolver a intelectualidade, o instinto, já estamos começando a trabalhar com as nossas imperfeições. Agora, muitos podem estar dizendo assim, André, mas que bonito, eu quero estar num lugar desse. Da mesma maneira que muitas pessoas que lêem o livro Nosso Lar, falam a mesma coisa, ah, eu gostaria de ir para Nosso Lar. Ora, não é difícil. Quem vai estabelecer, ah, mas eu nunca vou convidado para ir para lá. Não, se faça convidado. Lembre o que Jesus diz, são muitos os chamados, mas poucos se fazem os escolhidos, porque temos que trabalhar muito no campo da nossa evolução. Queridos amigos, estamos caminhando para o encerramento do primeiro bloco, mas nós vamos deixar o nosso canal do YouTube. Se você quiser acompanhar eu e o nosso querido Sérgio em outros estudos, como Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, ou mesmo quer assistir a este programa novamente, aos programas anteriores do ABC do Espiritismo, é muito simples. Entre no canal do YouTube da TV Caminho da Luz, youtube.com.br TV Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações, gostou dos programas? Divulgue para os seus amigos. Nós vamos então para o encerramento do primeiro bloco, que são assuntos tão palpitantes que o tempo passa muito rápido, não é? Nós estamos no programa ABC do Espiritismo, não saia daí não, o nosso intervalo é muito rápido e já voltaremos a falar sobre a temática encarnação. Já retornaremos. Queridos amigos, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, levando sempre uma mensagem de amor, de paz e de alegria. Nós sempre temos falado que o programa mudou um pouco o seu perfil. Nós estamos dedicando um pouco mais em estudar um programa algumas questões do Livro dos Espíritos. E no outro programa, uma parte do Evangelho. Estamos tentando levar um pouco dessa mensagem, dessa obra tão edificante e que traz sempre um novo conhecimento para todos nós. Hoje, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, falando da encarnação. André, qual é a parte que nós vamos estudar nesse segundo bloco? O segundo bloco é composto pelos dois últimos itens do capítulo 4º. A necessidade da encarnação. Allan Kardec questiona, no item 25, a encarnação é uma punição e somente os Espíritos culpados é que eles estão sujeitos? Resposta de São Luís, em Paris, 1859. A passagem dos Espíritos pela vida corpórea é necessário para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que estão se vem obrigados a desempenhar. Ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma apetidão, as mesmas obrigações a cumprir, a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os Espíritos, é apenas um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhe impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. É interessante, pegando agora por essa última frase, encarnação se torna um castigo, existe um outro momento no Evangelho que fala para nós que são três os tipos de reencarnação na Terra. Para muitos, a Terra é uma prisão. Ou seja, ele se sente aprisionado, não queria reencarnar. Eu me lembro que uma vez eu estava no centro, o filho, muito pequeno, estava discutindo com a mãe e eu fui me aproximando e no determinado momento aquela criança estava revoltada e disse para a mãe, eu não pedi para reencarnar. E a mãe disse assim, não pediu sim. E como eu estava passando, a mãe me chamou e disse assim, Sérgio, vem cá, diga para o meu filho que ele pediu para reencarnar. Eu disse, olha, depois a gente conversa sobre isso, porque eu acho que é um tema muito importante para a gente conversar. E aí, conversei um pouco com a criança e depois, chamando a mãe à parte, eu digo, olha, é uma confusão que os espíritas fazem. Por quê? Porque realmente muitos espíritos não pediram para reencarnar. Nós vamos ver no livro dos espíritos que existem dois tipos de reencarnação, a reencarnação programada e a reencarnação compulsória. Diga de passagem, Chico Xavier dizia que a grande maioria das reencarnações são compulsórias, ou seja, ainda não há como fazer uma programação. Nós vamos estudar, na obra, no Pentateuco, duas vezes Allan Kardec falar do destino, ou seja, nós nascemos diante de um destino. Só que esse destino não é tão bem traçado, mesmo porque quem vai designar esse destino somos nós. E nós vamos fazer aqui o que a nossa consciência acha correto. E nós podemos mudar os nossos caminhos. Nós podemos traçar uma nova, um novo horizonte para nós. Isso quem vai pré-estabelecer somos nós. Existe sim o karma, que são exatamente em determinados momentos de nossa vida. O karma é aqueles problemas que nós vamos ter que enfrentar, que nós chamamos coisas ligadas ao passado. Seja uma doença, um desatino com alguém, uma dificuldade financeira, porque muitas vezes é propiciada pelo nosso desequilíbrio. mas às vezes é propiciada por uma necessidade natural que nós temos que passar. Então nós vamos tendo dentro do nosso destino o processo dos karmas naturais. E quando nós vamos começando a entender o evangelho, como tem aquela mensagem os bons espíritas, nós vamos começando a entender que tudo na terra passa e que tudo o que nós passamos é necessário para a nossa evolução. Não é André Luiz? Com certeza. O que nós os espíritas temos que fazer? Mesmo que você que está nos acompanhando, que é um simpatizante do espiritismo, não é propriamente um espírita, mas todos que estão lidando com a mensagem do espiritismo, nós somos a favor da vida. Nós temos que levantar a bandeira de que a nossa existência é o maior presente que Deus poderia nos dar. Temos que refutar ao máximo a ideia do suicídio, nós temos que procurar o máximo, levar otimismo, esperança. Tem muitas pessoas do nosso lado que mantêm pensamentos tão nocivos à vida aqui na terra e que por ela não falar, por ele não se abrir, nós nem sabemos o que se passa. Nós, os espíritas, não podemos deixar de levar a esperança na vida, seja uma criança, seja um adolescente, seja um homem maduro, seja um senhor já na velhice, não podemos perder a oportunidade. Temos que ser alegres, temos que ver na existência a oportunidade maior que Deus nos deu. Se Ele não nos deu mais do que nós possuímos hoje, é porque hoje eu preciso estar com o corpo que eu tenho. Não encaremos como um castigo, encaremos como uma oportunidade, uma oportunidade que o nosso Pai está nos confiando. Deus, você que está me assistindo, pode ser um pai, uma mãe, ninguém quer ver um filho sofrer, ninguém quer ver um filho se dar mal na vida. Deus também não quer isso para conosco, mas Deus é um Pai previdente, não passa a mão na nossa cabeça, não fala que estamos certo quando estamos errados, e o mecanismo dEle nos ajudar é nos dando um novo corpo físico, um novo ponto de partida e o véu do esquecimento. Muitas pessoas querem lembrar quem foram, é um perigo. Se nós estamos hoje esquecendo temporariamente o que fizemos no mundo espiritual e na última encarnação, nas últimas encarnações, tem uma finalidade. Vamos aproveitar a vida, vamos analisar a vida de hoje em diante, nos auto-perdoando, nos auto-amando, vendo que o mundo que vivemos é um mundo atrasado do ponto de vista sentimental, emocional e espiritual. Não esperemos dos outros atos de santificação, porque ainda não compõem o nosso planeta isto. Então, nós falamos dos três tipos apenas de um, que é a prisão. Depois, nós temos o segundo tipo de reencarnação para um grupo de pessoas, isso aqui é um hospital. ou seja, são aquelas pessoas, André, que estão constantemente doentes. Estão sempre procurando remédio, sempre procurando hospital, gostam de achar doença, curte a doença. É interessante, tem pessoas que são tão convictas, André, na doença e às vezes falam com tanta convicção que às vezes até a gente tem vontade de ficar doente. E, querido Certo, tem uma palavra que é hipocondríaco. A pessoa está sempre procurando uma doença. E isso existe também o hipocondríaco no lado espiritual também. Ah, Deus esqueceu de mim e valoriza a doença e potencializa. É verdade. E também aqueles doentes que vão só à busca da espiritualidade para tentar se favorecer. Não é? E o terceiro, André, é a escola. Para a grande maioria de nós que queremos entrar no mundo de regeneração, temos que encarar a Terra como uma escola. Uma escola tem o aprendizado da vida todos os dias e de vez em quando vem as provas difíceis que é para nós darmos testemunho se estamos realmente aprendendo certinho a lição da paciência, da tolerância, do amor ao próximo. Para mim, querido Sérgio, o espírita não pode encarar a vida como uma prisão e como uma escola. Nós vemos, por exemplo, Jerônimo de Mendonça, o gigante deitado. não funcionava nada do pescoço para baixo. Olha o otimismo. Tem palestras dele no YouTube falando de alegria, otimismo e esperança. Mesmo ele totalmente doente, que modo que ele encarava a vida como uma escola? Para mim, o espírita não pode encarar a vida como um hospital. Ele pode ter inúmeros problemas, ele pode ter inúmeras doenças, ele não pode valorizar mais a doença do que valorizar a vida. Porque a nós, os espíritas, foi dada a compreensão. A gente vai culpar quem? Deus? Jesus? Os benfeitores? Nós vamos falar que a lei divina errou para conosco? Não existe erro, não existe equívoco. Para nós, os espíritas, a vida só pode ser encarada de um modo, uma escola em que estamos aprendendo todos os dias. Mas para aprender, eu tenho que estar aberto a isto. É verdade, como é interessante nós analisarmos esses três aspectos, prisão, um hospital e uma escola. Vamos nós, que estamos aí preiteando esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá, vamos mudar o ritmo de nossa vida. Vamos sair da prisão, das reclamações, das lamentações. Vamos sair do hospital onde nós nos achamos sempre fracos e vamos relembrar que Jesus disse ser o grande médico das almas. No capítulo sexto do Evangelho segundo o Espiritismo, eu sou o grande médico das almas. E vamos ter esse médico para nos auxiliar como professor nessa escola bendita que é a escola da vida que nos convida crescermos pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria dedicação a Deus. É uma temática importantíssima. Se pudéssemos, falaríamos ainda mais. Mas o nosso tempo está chegando ao término e eu gostaria de deixar o nosso canal do YouTube. Lá você vai encontrar centenas de vídeos à sua disposição. Estudos de nosso lar, os mensageiros, missionários da luz, a este programa ABC do Espiritismo, outros ABCs do Espiritismo. O nosso canal do YouTube é youtube.com barra TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, sua inscrição é fundamental, habilite o sininho e se gostou do vídeo, divulgue para os seus amigos o Centro Espírita que você participa. Se a mensagem te ajudou, há de ajudar também a muitas outras pessoas. Queridos amigos, que alegria esse nosso programa, não é mesmo? A alegria ter você como nosso telespectador. Agradecemos a sua audiência. Gratidão pela sua audiência. Vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, rogando a Jesus que possa continuar nos dando força e coragem para seguirmos o nosso caminho, encontrando aqui na Terra a escola bendita para as nossas experiências cotidianas. Um beijo no seu coração e até a semana que vem. muita paz, muita luz, muito amor e até o programa que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.